Boa tarde, então, internacionalistas, nossa 13ª aula, intitulada O Destino de uma Nação. Na aula de hoje trataremos a respeito do período de maio a junho de 1940, ou seja, o momento decisivo na história da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos, então, estar falando sobre aquele momento da derrota, da inente derrota francesa, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e vamos tratar também a respeito da manutenção dos ingleses na Segunda Guerra Mundial. Foi um momento de indecisão dentro da Inglaterra. Winston Churchill estava inclinado a aceitar um possível amnistício, uma possível negociação diplomática com Hitler, provavelmente ceder alguns territórios para a Alemanha, e essa postura, essa posição inglesa, era muito bem consolidada pelo Lord Halifax, que era o ministro dos negócios estrangeiros, ou o ministro das relações exteriores, e o antigo premier, o primeiro-ministro, o David Chamberlain. Eles estavam inclinados a tentar convencer o Mr. Church, o gabinete de guerra, a fazer essa rendição, esse amnistício com a Alemanha. De fato, esse momento de maio a junho de 1940, os três discursos do Churchill são fundamentais, a postura do Churchill é fundamental para a manutenção, então, na Inglaterra, na guerra. Então, hoje, o personagem-chave da nossa aula é o Winston Churchill. Vou destacar um pouquinho a respeito desse personagem histórico. Mas vamos com calma. Hoje, então, eu pretendo falar sobre a Operação Dinamo, que fala de 26 de maio a 4 de junho, que é aquele momento da retirada das tropas inglesas. Mais ou menos 350 mil ingleses conseguiram chegar a Derset, saindo de Dunkirk, e conseguiram fazer essa retirada estratégica, que é considerada uma das maiores retiradas estratégicas da história das guerras. Vamos falar também um pouquinho, não de uma forma muito detalhada, mas eu vou trazer um vídeo de mais ou menos 30 minutos, que vai falar sobre o fracasso da Operação Leão Marinho, que era a operação, então, de invasão alemã... Só um minuto. Da invasão alemã à Inglaterra, que vai acontecer essa tentativa mal-sucedida em setembro e outubro de 1940. Então, hoje nós vamos estar enfocando o ano de 1940 na Segunda Guerra Mundial. Na semana que vem, que é a nossa última aula, já que hoje é a nossa penúltima, nós vamos falar, então, sobre a entrada, tanto da União Soviética e dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. A entrada da União Soviética, em virtude da invasão alemã, a partir da Operação Barbarossa, que se inicia em 1941, e a entrada dos Estados Unidos, como já é sabido, os ataques japoneses à Pierre Harbour, que fazem, então, os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial para o delírio de Winston Churchill, que ficou muito feliz quando soube da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas, como é de praxe, pessoal, sempre no início da aula, o que eu faço? Sugestões literárias, a pergunta da aula e, depois, a leitura do texto inicial da aula. Tudo bem? Tranquilo? Vamos, então, vamos, então, primeiro, às indicações literárias. Você já deve imaginar que eu tenho alguns livros sobre o Winston Churchill. Vou, com calma, indicar algumas sugestões literárias. Esse aqui foi escrito por ele, Grandes Homens do Meu Tempo, um livro bastante interessante, gostoso de ler, e ele fala a respeito de diversos personagens do século XIX e século XX que conviveram com ele ao longo dessa história contemporânea. Comprei esse livrinho, ainda não li. Parece que vai ser meio cômico, né? A história bizarra da Segunda Guerra Mundial é do Otávio Cohen. Provavelmente estão contando alguns casos pitorescos, casos bizarros de personagens históricos da Segunda Guerra Mundial. Conseguimos visualizar? Sim? Esse é um livro fantástico do Lewis Kielzer, A Farsa de Churchill. E fala que, então, Churchill praticamente tramou a que os alemães começassem, iniciassem o processo da Operação Barbarossa, envolvendo, assim, a União Soviética, então, desviando o foco alemão da Inglaterra ou da Grã-Bretanha para a União Soviética. Então, aqui, ele traz uma série de documentos históricos, falando mais ou menos a respeito dessa meio que trama diabólica de um estrategia de envolver, então, os soviéticos no conflito da Segunda Guerra Mundial. Esse é um livro bastante também interessante, o duelo, Churchill versus Hitler, 80 dias cruciais para a Segunda Guerra Mundial. Então, está falando nesse período que nós estamos destacando na aula de hoje, de maio, de junho de 1940, e um pouquinho mais ali em agosto, setembro e outubro de 1940. Pega mais ou menos para esse período de 1940 que fala a respeito da tentativa mal sucedida da Operação Leão Marinho. Esse aqui é um livro que praticamente ele distorce, não distorce, mas ele refaz um pouco a biografia do Churchill, fala dos vários erros estratégicos da Primeira Guerra Mundial, principalmente de Gallipoli, que ele foi responsável, um dos principais responsáveis pelo desastre de Gallipoli da Primeira Guerra Mundial, então, traz vários elementos de escolhas estratégicas erradas, escolhas táticas erradas e responsabiliza o Churchill por vários erros, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Bom, tem mais outros livros que eu tinha chamado a atenção de vocês. Esse aqui, que é o clássico, que eu tenho dois livros, que é o Memórias da Segunda Guerra Mundial, que então a visão dele é a respeito do conflito, antes do conflito e durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, essas seriam as obras, as sugestões literárias para vocês, para aqueles que porventura se interessarem no futuro e estudarem buscar esses livros respectivos. Mas o Memórias da Segunda Guerra Mundial do Churchill eu acho bastante interessante para conhecer um pouco a visão, a visão particular do Churchill a respeito do conflito. Tudo bem? Vamos então ao texto da aula de hoje, texto esse que já está disponível no mundo, texto esse que está também, eu encaminhei por e-mail de vocês. Tudo bem? e aqui a presença de uma figura ilustre, né? Lendo um pingolino. Vamos lá então. Texto da aula 13, o destino de uma nação institucional. O que o Mr. Churchill fez, disse e acabou decidindo nos terríveis dias de maio de 1940, mudou o destino da Grã-Bretanha e da Europa, assim como o lugar que iriam ocupar na história mundial. Vale destacar que a Grã-Bretanha estava em guerra havia oito meses e a situação piorava. Tanto os políticos quanto o povo imploravam não só para um líder, mas como exigia um grande líder, capaz de proporcionar tudo o que os grandes líderes oferecem. Palavras que pudessem comover, convencer, galvanizar, inspirar e até mesmo forjar no coração do público sentimentos que ele não sabia que tinha. Dessas palavras, sugiriam ações e, dependendo da sabedoria dessas ações, seria um triunfo ou a derrota. Nos dias escuros de 1940, quando a Grã-Bretanha resistiu sozinha diante de um inimigo monstruoso, Winston mobilizou a língua inglesa e a enviou para a guerra. Abre aspas, famoso discurso dele, e vou ler aqui, mas não em inglês e em português e não fazendo aquela prostração de voz famosa do Winston Churchill. Vamos lá. Temos que seguir até o fim, temos que lutar na França, lutar nos mares e oceanos, lutar com crescente confiança e com uma força cada vez maior no ar. Defenderam essa ilha, seja qual for o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos locais de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas montanhas. Nunca vamos nos render e, mesmo que eu acredite, o que eu não acredito nem por um momento, esta ilha, ou boa parte dela, seja subjugada e paciforme. Então, nosso império além mar, armado e guardado pela frota britânica, levará adiante a luta, até que, num tempo definido por Deus, um novo mundo, com toda a sua força e poder, se apresente e venha resgatar e libertar o velho. Vocês perceberam quem ele está fazendo menção no final do discurso, ele está se referindo aos Estados Unidos, ele está se referindo aos Estados Unidos, à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o novo, para salvar o velho mundo. Vamos agora assistir, assistir o, ouvir, o áudio do Churchill em relação a esse discurso, e depois eu faço a pergunta por que que maio e junho de 1940 é importante, é fundamental para a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Vamos refletir a respeito dessa pergunta, mas antes vamos assistir o famoso discurso de Churchill, uma parte dele. vamos lá, então. Vamos lá, para defender a grande casa e de cair a vida e de cair de cair e de cair de cair de cair se necessário por anos, se necessário se necessário à noite. De qualquer forma, Mas isso é o que nós vamos tentar fazer. Isso é o resultado de Deus Mestre de Governo. Cada um homem, que é o povo, o parlamento e a nação, que o British Empire e o French Republic, juntamente em acordo com o seu acordo e em sua need, que defendem para a death de seus nativos, aiding um outro, como os homens de todos os outros. Nós vamos para o fim. 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 nós vamos para o fogo� e oativo. Nós vamos para o fim. Nós vamos para o quanto é a vida. Nós vamos nossa liberação. Nós vamos para o fim. Nós vamos tratar dezahlar terra, nós vamos onu falar da terra, nós vamos cortar do céu, até o fim. que o que as pessoas que nunca vão surpreender. E se, porque eu não acredito que este país, ou um grande parte de nós, é subjugada e estarei, então o império, além dos teus, amados e guardados por um espírito, vai partir o nosso estuttoiro até, em Deus, a nova vida, o novo mundo, com todos os seus poderes, e a liberação dos velhos. Bom, pessoal, esse é um dos discursos mais famosos do Churchill, quando ele tinha acabado de se tornar primeiro-ministro, em 1940, 10 de maio de 1940, e foram um dos três grandes discursos, e até hoje é muito lido, até cursos de oratória, aprender técnicas de retórica e eloquência, vários cursos pedem para que você faça a leitura desse famoso discurso de Winston Churchill. Legal, pessoal? Vou aqui encerrar essa apresentação e vamos então para a pergunta. Já fiz a sugestão literária, já fiz aqui essa leitura do texto inicial, e gostaria de saber, por parte de algum de vocês, por que é fundamental estudar, compreender esse período de maio, junho de 1940, por que ele é considerado um momento importante, essencial, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Gostaria de ouvir algum voluntário ou voluntária, alguém que dê mais ou menos uma ideia do que acha, por que considera esse momento importante. no contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, então, Ana, por favor. Bom, o senhor havia falado que Churchill estava inclinado a decidir o armistício ou não, então isso significava que se ele resolvesse seguir com o armistício, realmente entregar para aqueles territórios que ele estava pedindo, primeiro, o poder de Hitler iria aumentar, né, ele já estava meio que se achando, assim, entre aspas, por causa dos territórios da Tcheco-Eslováquia, que ele tinha ganhado por causa da alça, então ele ia ganhar mais poder, mas também a Segunda Guerra teria terminado, né, não seria esse conflito que a gente estuda como hoje, mas não significa que não teria todas as consequências, né, muito pelo contrário, teria aumentado a questão do genocídio, a questão do poder de Hitler, então a história poderia ser bem diferente do que é atualmente. Excelente, Ana, maravilha. É interessante, né, só reiterando já passa a palavra para o Luíde. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, vou reiterar isso, mas vou me lembrar, né, pessoal, 1938, União, Áustria e Alemanha, o famoso Anschluss, né, o que acontece em 1938 também? O Acordo de Munique e a região dos Sudetos da Tcheco-Eslováquia. Só que o que acontece depois, alguns meses depois, já em 1939? O Hitler toma toda a Tcheco-Eslováquia, então ele já está com a Áustria e já está com a Tcheco-Eslováquia. Quando que inicia a guerra, pessoal, a Segunda Guerra Mundial que nós tratamos na semana passada? Setembro de, primeiro de setembro de 1939. Praticamente um mês, ele derrota a Polônia. Então ele já tinha conquistado a Áustria em 1938, através do plebiscito, já tinha conquistado a Tcheco-Eslováquia e o início da guerra venceu rapidamente a Polônia. Em praticamente 30 dias ele derrotou a Polônia no contexto da Segunda Guerra Mundial. Só que, pessoal, tem a guerra chamada Guerra de Mentira, como os historiadores chamam, esse período que fica sem conflito bélico, as duas partes se assistindo, durante o final de 1939, até mais ou menos março de 1940. O que depois a Alemanha toma, né, Ana, internacionalistas? A Noruega, a Dinamarca, vai para cima da Holanda, da Bélgica. Então, praticamente, março, abril e maio, ele já conquistou, então, a Noruega, a Dinamarca, vamos imaginando o mapa, já praticamente o norte, o norte da Europa. Depois eles tomam a Holanda e a Bélgica. Vencem rapidamente a Holanda e a Bélgica. Então, ele parte para cima de quem? Da França e da Inglaterra. Para a França e Inglaterra, mais ou menos em maio de 1940. Pessoal, vejam que coisa espantosa, né, dramática, né? Já tinha conquistado diversos territórios e praticamente, vejam, percebam, praticamente todo o norte ali da Europa, né? E a proximidade do território com o território inglês, já que tinha a Holanda, tinha a Bélgica, a Moroéga e a Dinamarca, né? E agora, um iminente ataque à França, que depois, como vocês sabem, dia 14 de junho, praticamente, o exército nazista entra em Paris, né? Domina praticamente a França, né? E aí é a decisão, né, que ficou rendermos ou não rendermos, né? Ceder território ou não ceder território? Tentar negociar com a Itália de Mussolini para a Itália não entrar na guerra. Então, todo esse impasse que fica nessa situação, né? Que cobrir ali ao Churchill o gabinete de guerra decidir. Luíde, por favor. Não, professor, na verdade, eu ia comentar exatamente isso, da questão da invasão da França e da chegada do Hitler em Paris, que é por volta desse período. Perfeito, maravilha. No dia de 1940. Perfeito, 14 de junho, até curioso, abata, né? 14 de junho de 1940, o exército nazista entra em Paris, né? Praticamente ali representando a dominação, praticamente, de toda a França. E, como vocês sabem, a França entra em amistiço com a Alemanha, né? E não capitula, entra em amistiço com a Alemanha. Pessoal, só que vamos pensar uma coisa. Se os ingleses tivessem sido derrotados no contexto da Segunda Guerra Mundial, o que não iria acontecer? O famoso dia D. O famoso dia D não iria acontecer, né? E é bem provável, fazendo uma Constituição hipotética no ser, se eles tivessem derrotados os ingleses, como a Ana falou muito bem, eles ficariam muito mais fortalecidos, muito mais fortalecidos, praticamente com toda a Europa, aos seus joelhos, poderiam enfrentar de uma forma melhor a União Soviética, e provavelmente eles já entrariam em guerra com os Estados Unidos. Como eu disse na semana passada, era um dos projetos, um dos projetos do Hitler, em relação à própria confrontação com os Estados Unidos. Então, se os ingleses tivessem sido derrotados, se Churchill, o gabinete de guerra, tivessem decidido pela reindisição, pelo armistício, provavelmente, provavelmente não, não existiria o dia D, que é também considerado os turning points da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Dito isso, vamos então... Eu vou falar alguns aspectos relativos ao Churchill, me permitem, três aspectos apenas, e depois eu vou falar aquele prazo do Hitler, que eu falei há duas aulas atrás, para a gente resgatar um pouquinho das suas conquistas, embora eu já comentei com a Ana e com vocês agora há pouco a respeito de como foram as sucessivas vitórias do Hitler. Mas vamos então a alguns aspectos relativos ao Churchill. Só para vocês terem uma ideia, atualmente o nome de Churchill está em 3.500 pubs e hotéis na Grã-Bretanha. 3.500. Mais de 1.500 estabelecimentos. E 25 ruas levam o nome de Winston Churchill. O seu rosto, como vocês já imaginam, está estampado em tudo, desde bolachas de chope a capachos de porta. Deve ser bem lindinho, capachos de porta. Além de seu busto, que aparece esporadicamente, para quem já viu, no Salão Oval do Presidente dos Estados Unidos. É interessante, quando a gente pesquisa a respeito do Churchill, como definiu o Churchill. Ele, na verdade, é uma verdadeira peça de quebra-cabeça. Porque como ele era visto por seus contemporâneos? Orador titânico, bêbado, bebia uísque desde manhã, com o sogro, inteligente, patriota, imperialista, visionário, foi um designer de tanques, ele teve uns insights para a construção do tanque já na Primeira Guerra Mundial, inconveniente, fanfarrão, aristocrata, prisioneiro, herói de guerra, criminoso de guerra, conquistador, motivo de chacota, pedreiro, proprietário de cavalo de corrida, soldado, pintor, político, jornalista e prêmio Nobel de Literatura. Ele recebeu o prêmio Nobel de Literatura. Claro, pessoal, todos esses rótulos individuais não faz justiça. É necessário juntar todos esses rótulos para ter mais ou menos uma ideia do que foi o Mr. Churchill, essas 20 peças de um quebra-cabeça. Bom, vamos então, agora, pessoal, para voltar àquele preze que eu tinha falado, comentado com vocês há duas aulas atrás, a respeito das conquistas de Hitler, embora eu já tenha feito menção agora há pouco. Vamos dar uma olhada aqui. Só um minuto. bom, vocês devem se lembrar desse preze, lendo-se, que eu mostrei uma linha, mais ou menos, das conquistas do Hitler. Vamos dar uma olhadinha para a gente... Vamos lá. Só retornando aqui. 7 de março de 1936, a remilitarização da Renânia. O que fizeram as potências Inglaterra e França? Nada. Nada. Somente assistiram e consideravam, porque, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que eles não fizeram nada? Claro, tratavam isso de política de apaziguamento. Chamberlain e o lá de Halifax representam muito bem essa ideia da política de apaziguamento. E, de fato, a ideia que os ingleses tinham, a elite inglesa tinha, que o Hitler era um guardião ou representava muito bem a luta contra o bolchevismo, a luta contra o comunismo. Então, não viam ele como uma ameaça, como um risco à integridade territorial da Europa e, tampouco, dos britânicos. E que era justo e necessário fazer o reanomamento alemão. Mas esse reanomamento alemão não seria em termos de paridade com os britânicos. Deveria haver uma portentagem muito menor, principalmente no aspecto relativo à marinha. Mas eles reconheciam que o Hitler representava um guardião da Europa em termos contra o bolchevismo contra o comunismo. Então, olha que coisa, que leitura interessante. Hitler era necessário na visão da elite inglesa para contar o bolchevismo para conter o comunismo na Europa. Então, era antes o nazismo alemão, o nazismo de Hitler, do que o comunismo da União Soviética. Era mais ou menos essa leitura que tinha a elite inglesa, principalmente a elite inglesa que influenciava muito essa política de apaziguamento. Tudo bem? Aí vamos, então, para o ano de 1938. No ano de 1938, como eu tinha dito para vocês, anexação político-militar da Áustria por parte da Alemanha. No 10 de abril, isso é referendado pela anexação, por um plebiscito, que é a população austríaca. Estranhamente, a prova, com 99%, a prova, a Áustria e a Alemanha fazendo parte de um bloco só, de um grupo só, e aí o Hitler solta para cima, como já foi comentado com vocês, para a região dos Sudetos, que a população predominantemente alemã não falava alemão. Então, teve o Acordo de Munique, foi comentado com vocês, e os ingleses, os franceses, junto com a Itália de Mussolini, aceitam o Acordo de Munique e a região dos Sudetos é cedida à Alemanha. Só que, como vocês sabem, já foi comentado com vocês, em 1939, e no fim de março de 1939, ele ocupa o resto da Tchecoslováquia. Interessante, pessoal, no final de setembro de 1938, a região dos Sudetos é cedida, então, praticamente, em outubro, ele praticamente torna a região dos Sudetos, e aí, no final de março de 1939, ele ocupa o resto da Tchecoslováquia. E, interessante, o Hitler foi utilizado na mesma estratégia que ele usou em relação aos Sudetos, em relação à cidade de Danzig, na Polônia. ele exigia que o que aconteceu em relação aos Sudetos da Tchecoslováquia acontecesse em relação a Berzic, em relação à Polônia, e que tem todos os da Polônia também fossem cedidos à Alemanha. É claro que aí, como vocês sabem, no primeiro de setembro de 1939, ingleses e franceses, no dia 3 de setembro, entram em guerra contra a Alemanha. Eles não aceitam essas novas condições, essas novas chantagem de Hitler. Tudo bem? Então, vamos, agora para aquela outra apresentação em Présio, para vocês darem uma olhada. Vamos voltar àquela. Bom, pessoal, 1938, 1938, ele tomou a Áustria, através do plebiscito, 99% de aprovação, então, em setembro de 1938, tem o acordo de Munique, final de setembro de 1938, e no final de março de 1939, ele toma o resto da Tchecoslováquia. Começa a guerra, a Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939, os ingleses e franceses declaram guerra à Alemanha no dia 3 de setembro, e praticamente os peroneses lutam sozinhos contra a Alemanha. Em praticamente um mês, pessoal, praticamente um mês os peroneses são derrotados pela Alemanha. E aí, pessoal, começa o que chamam, os autores chamam de Guerra da Mentira. O que seria essa Guerra da Mentira? Foi um período de espera, de tensão e expectativa no Ocidente, já que, como dizem os autores, tanto as tropas, os aviões, tanto de ingleses, franceses e alemães, ficaram observando o inimigo sem que nenhuma das partes iniciasse uma ação militar significativa. Pergunta que vocês devem estar fazendo. tudo bem. Então, ele tomou a polora durante setembro de 1939. Mas o que vai entrar a partir de outubro, novembro, no continente europeu, no hemisfério norte, a partir de novembro e dezembro? Frio no inverno, não é? Então, Hitler iria aguardar a chegada da primavera. A chegada da primavera, como é sabido, só em março, na segunda semana de março, 20, 21 de março, que iria começar à primavera. Então, os ataques, de fato, novamente, os conflitos, os conflitos bélicos da Segunda Guerra Mundial vão ser retomados somente em março de 1940. Tudo bem? Bom, como eu tinha dito para vocês, a Suécia, a Neurega e a Dinamarca, eles se posicionam como neutros, mas a Alemanha, de fato, não queria saber. Ela toma a Neurega, toma a Dinamarca e vai se confrontar com outros dois países que também tinham se declarado neutros, a Holanda e a Bélgica. Eles também tinham se considerado neutros. É, pessoal? Então, o que acontece? Até o material que encaminhei para vocês, quer dizer, que está disponível no mundo, eu mostro ali as forças armadas holandesas e belgas. Além de eles terem se declarados neutros, pessoal, na guerra, praticamente eram exércitos com uma defasagem tecnológica muito grande e um número muito reduzido de efetivos militares. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o exército holandês, quando completamente mobilizado, tinha oito divisões e oito brigadas. Para vocês terem uma ideia, 270 mil soldados, incluindo os reservistas. Então, um número bastante reduzido de soldados. E isso, a pergunta que vocês poderiam me fazer, é, mas por que tinha um número tão reduzido de efetivos militares? Porque praticamente era um país pacifista, tinha um movimento pacifista dentro da Holanda. Então, não havia modernização em termos tecnológicos, nem de treinos, carros blindados e praticamente artilharia composta de armas completamente ultrapassadas. Né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, tinha 175 aeronaves, 175 aeronaves, 172 aeronaves. Para vocês terem uma ideia, comparativamente à Alemanha, a Alemanha tinha mais de mil aeronaves nessa confrontação. Então, se vocês quiserem que eu digite aqui, 1,1 mil Alemanha em termos de aeronave e a Holanda com 175, 72 modernos, pessoal, aeronaves modernos. Provavelmente vocês já assistiram os documentários, praticamente em 48 horas essas aeronaves holandes já tinham sumido do mapa, já tinham sido derrotadas pelas aeronaves pelo Gustav alemão. Agora, na Bélgica, pessoal, o exército do Bélgico tinha um exército número maior do que o exército holandês, 550 mil soldados, 22 divisões e tinha 250 aeronaves à disposição. Só que, pessoal, então aqui eu estou se referindo a Holanda, esse último que eu falei aí, né? E agora relativo à Bélgica, a Bélgica tinha 250 aeronaves e só considerada moderna, 50 modernas. 50 modernas. Bom, o que chama atenção em relação aos belgas é que, apesar do número de efetivos militares serem muito reduzidos em relação ao exército alemão, à máquina de guerra alemã, eles conseguiram aguentar, suportar por 18 dias, 18 dias, essa superioridade militar alemã. Mas o rei belga decidiu render-se, decidiu render-se depois de vários ataques alemães à Bélgica. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, agora para o preze, que está aí já aparecendo na tela. Então, já estamos falando agora de maio de 1940, houve uma decisão, uma escolha estratégica, uma escolha tática estratégica dos franceses muito equivocada, dos britânicos também, e que acabou ocasionando o memoir. A França começou a preparar-se para a guerra no campo militar, por um homem de decisão, que lembrava Clemenceau, sucedeu Dalladier como primeiro ministro no contexto da crise finlandesa. A propósito, pessoal, vamos lembrar que no final de novembro de 1939 começou a guerra de inverno, guerra de inverno que envolveu a Finlândia e a União Soviética. A União Soviética decidiu invadir a Finlândia. A Finlândia até que conseguiu suportar bem os ataques soviéticos, mas o número de efetivos militares dos soviéticos era muito superior, mas os finlandeses conseguiram resistir bem durante boa parte do ano de 1939, mas depois a União Soviética tomou a Finlândia. essa foi a chamada crise finlandesa e que ingleses e franceses começaram a pensar vamos fazer alguma coisa em relação a essa crise finlandesa, vamos apoiar a Finlândia em relação à União Soviética? Acabaram decidindo não fazer nada, já que já estava uma preocupação totalmente voltada para a Alemanha em termos de Segunda Guerra Mundial. Até interessante, pessoal, quando a gente pensa na crise, nessa guerra de inverno entre Finlândia e União Soviética, o Stalin e o seu Estado Maior vão observar que não havia a tecnologia militar que estava defasada, ultrapassada, que precisavam se modernizar em um eminente conflito posterior com a Alemanha, talvez, ou com algum outro país, então a crise finlandesa, a guerra de inverno entre Finlândia e União Soviética chamou a atenção de Stalin para se preparar melhor talvez para um conflito belo com outro país. Então, isso foi também importante nesse contexto do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar, para a União Soviética se melhorar um pouquinho em termos de aparato militar. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo? Então, vamos aqui, então, para o preze. Os franceses, então, forçaram os britânicos, parece uma coisa muito interessante, eles forçaram os britânicos a decidir que nenhum dos dois países deixaria a guerra separadamente. E fica, pessoal, esse clima, quem que vai abandonar a guerra antes? Os ingleses preocupados que os franceses abandonassem a guerra? Ou, e a França ficava preocupada dos ingleses também, talvez, fazer algum amnistício com a Alemanha? Então, os franceses praticamente tentaram garantir que os ingleses não se renderiam a qualquer custo numa iminente derrota, numa iminente derrota para a Alemanha. Então, as duas potências se engajaram nessa política de guerra e de paz, de não haver paz em nenhuma circunstância. Como é sabido, isso não acontece. Os franceses declaram uma amnistia em relação à Alemanha depois que, praticamente, o território francês foi dominado pelos alemães. Então, as tropas de Heitner no dia 9 de abril desembarcaram na Dinamarca e na Noruega. Em 28 de maio, os aliados chegaram a conquistar temporariamente Navic, na Noruega. França era o palco de uma nova Britskrieg alemã, como vocês sabem, a guerra de relâmpago alemã, que foi muito bem sucedida praticamente em todos esses contextos. Contra a Polônia, foi muito bem sucedida contra a Bélgica, contra a Holanda, contra a Dinamarca, contra a Noruega. E foram seis semanas de conflito entre franceses e ingleses contra os alemães. Então, no dia 10 de maio, que é até o momento que o Churchill se torna primeiro-ministro, com a renúncia do Louisville, Tchameli, a guerra, então, ganha esse contorno dramático. Então, a França é o único país vencido a concluir um armistício, declarar um armistício com a Alemanha. A Holanda, como já tinha dito para vocês, optou pela capitulação militar, e a Bélgica assinou uma rendição, o rei belga assinou uma rendição com a Alemanha. A França, na visão do José Flávio de Chambassaraiva, deu o seu último suspiro de potência histórica e deixava, então, a Grã-Bretanha enfrentar sozinha a Alemanha. Pessoal, então, é muito interessante, os franceses são vencidos pelos alemães, como acabei de dizer para vocês, 14 de junho chega o exército nazista, o exército alemão em uma capital, em Paris, e aí os britânicos ficam naquele impasse de decidir, e agora, é amnistício ou não fazer amnistício? Ceder territórios ou não ceder territórios? Daí o gabinete de guerra tem amplas discussões entre o Lord Halifax e o Churchill de qual seria a melhor medida, qual seria a melhor decisão. Aí o Churchill bate o pé e decide de fato pela manutenção na Inglaterra na guerra e não ceder nenhum território, tanto a Alemanha, tampouco a Itália, e manter-se na guerra. Mas o momento que é muito importante, pessoal, nesse contexto de maio e junho de 1940, é relativo à Operação Dínamo. Como vocês sabem, a Operação Dínamo foi a operação responsável pela retirada das tropas inglesas da cidade de Dunkerque, no norte da França, para a Dorset, na Inglaterra. Como havia as aeronaves alemãs praticamente sobrevoavam Dunkerque e o risco de perda dessas tropas, de perda dessa tropa efetiva inglesa, embarcações civis, iates, pequenos navios, pequenas embarcações, começaram a transportar, a pedido de Churchill, foi uma ideia de Churchill fazer essa retirada, e que praticamente levaram 350 mil homens ingleses para a Paglosset, conseguindo, então, fazer essa grande retirada de soldados. Então, essa foi a chamada Operação Dínamo. Ela praticamente, pessoal, para vocês anotarem, vocês podem pesquisar, ela durou dia 26 de maio a 4 de junho. Júlia, alguma pergunta? Júlia? Não? Então, pessoal, a Operação Dínamo foi essa bem sucedida saída, retirada dos soldados ingleses do norte da França para a Inglaterra. Então, com esse número bastante elevado de soldados, os ingleses agora teriam condições de se preparar para confrontar com a Operação Leão Marinho, que era a operação, então, seria a tentativa de invasão, a tentativa de invasão da Alemanha na Inglaterra. Não se esqueçam, pessoal, praticamente todo o norte da Europa está dominado pela Alemanha. Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e praticamente tomou a França. Então, ali, para o canal da Mancha, a proximidade é muito grande. Muito grande. Então, ficou essa situação dos ingleses confrontarem sozinhos com os alemães. Interessante que, então, Churchill, depois que começa um governo títere dentro da França, do Marechal Petain, a ruptura das relações diplomáticas entre a Inglaterra, entre a Grã-Bretanha e a França, a Batalha na Inglaterra em Sintem, no 13 de outubro de 1940, e aí eu destaco para vocês os caças Spitfire e os caças Hurricane ingleses que foram responsáveis por serem muito bem sucedidos na defesa aérea do espaço inglês. do espaço inglês. É interessante quando faz os historiadores praticamente ao consenso, eles imaginavam que os bombardeios a Londres trariam pânico e terror aos habitantes e que o Hitler, diante disso, sensibilizaria a população inglesa a se render a gerar um armistício com os alemães. Na verdade, isso não acontece, isso não se concretiza, os ingleses ficam cada vez mais fortalecidos de manter essa guerra contra a Alemanha. Tudo bem? Pessoal, vou ler para vocês aqui a respeito de uma análise de um especialista do uso dos caças Spitfire e Hurricane que foram responsáveis pela bem sucedida batalha aérea de outubro de 1940. Vou ler para vocês aqui o texto do especialista Vinícius de Teixeira. Aqui eu fiz uma pergunta para ele, quais foram os segredos para o êxito do Spitfire e do Hurricane dos britânicos na batalha da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial? Vocês querem que eu digite o nome dos caças ingleses? Spitfire e do Hurricane. Os famosos caças inglesas, caças britânicos. que foram responsáveis pela defesa do espaço aéreo inglês e que impossibilitaram de fato da Operação Leão Marinho ser bem sucedida. Vou ler aqui então, pessoal. Esse episódio é um dos mais emblemáticos da história da guerra aérea. Pela primeira vez no conflito ocorreu uma batalha exclusivamente aérea e pela primeira vez a Alemanha e sua Luftwaffe foi derrotada. Diversos livros de artigos foram escritos sobre o tema, alguns dos quais, redigidos durante ou logo após o conflito, mistificaram o episódio. Durante os meses que ocorreram a batalha na Inglaterra, na metade de 1940, a Inglaterra tinha menos esquadrões de caça do que insistava, pouquíssimo tempo para poder treinar novos pilotos e substituir suas baixas durante os enfrentamentos. Dos caças que dispõem dois terços eram Hurricanes e o restante Spitfires mais modernos e ágeis que os primeiros, mas em menor quantidade. Esses aviões que se encontravam nas primeiras versões sob alguns aspectos e condições de voo eram inferiores em desempenho aos caças alemães. O exemplo é que os caças britânicos, ambos equipados com motores Rolls-Royce e Merlin, não conseguiam executar nenhum os invertidos ou experimentar G-negativos sob o risco de os motores apagarem por falta de alimentação de combustível. Já os alemães, com motores invertidos e injeção de combustível, executavam esses mergundos com manobras evasivas fugindo dos caças ingleses. Veja então que interessante, pessoal, esse aspecto tecnológico em relação aos caças Spitfire Hurricane ingleses em relação aos caças alemães. O segredo do sucesso dos pilotos britânicos na realidade estava mais vinculado à estratégia montada pelo comando dos caças britânicos, chefiado por Hulk Boudin, que não expunha grandes quantidades de aviões ao mesmo tempo nas batalhas. Um outro aspecto, pessoal, que é muito importante, provavelmente vocês já leram, já estudaram, já pesquisaram a respeito disso, é a questão do radar. O radar teve um papel muito importante na defesa do espaço aéreo inglês. É o uso do radar que avisava ingleses com certa antecedência, permitindo um envio dos caças para os locais exatos onde estavam os agressores, sem perda de tempo e com muita eficácia, além de terem um controle de operações centralizados, o qual havia sido especificamente desenvolvido para a missão de defesa aérea. Então, soma-se a isso que os britânicos jogavam em casa, poderam contar com o maior tempo de voo para realizar patrulhas e combater. Enquanto que os BF-109 e 110 que decolavam da França ocupada estavam no limite da sua autonomia, poderam despender poucos minutos em combates e perseguições antes de retornar. Então, essa questão logística também tinha um peso muito importante. Uma coisa é você estar jogando em casa, tendo condições de operar com uma autonomia diferente, por exemplo, dos caças alemães que tinham que sair da França, do norte da França, e praticamente, além das manobras evasivas, ter que retornar para o território francês, além da questão das próprias perseguições. Então, isso facilitava o trabalho dos caças britânicos no abato de bombardeiros alemães, que ficavam sozinhos após algum tempo de combate sobre as ilhas britânicas. E eram os principais alvos dos caças ingleses. E é interessante, pessoal, que o Vinicius, o Vinicius Teixeira, ele apresenta um outro elemento. Além da questão de jogar em casa e da diferença de logística, em relação principalmente a essa questão do limite da autonomia e da questão do radar que acabei de destacar para vocês, ele trata a respeito de uma outra questão técnica, que os rádios dos bombardeiros e dos caças operavam em frequências diferentes dos alemães. Então, isso, pessoal, impossibilitava a comunicação entre eles, não havia comunicação direta entre eles. Então, essa frequência diferente impedia uma nova comunicação interna entre os bombardeiros e os caças alemães. Então, isso foi uma série de fatores que levou ao sucesso do comando de caças de seus pilotos e das aeronaves e o riqueno Spitfire dos ingleses. Tudo bem, pessoal? Gostaram desse aspecto relativo à questão prática estratégica, principalmente da batalha da Inglaterra em outubro de 1940? Alguma pergunta, pessoal? Não? Vamos assistir o vídeo, então, um vídeo fantástico, muito bom, a respeito da Operação Leão Marinha. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? não? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá, então, assistir. Hoje o PING está, como que chama a palavra? Carente? Não para de sair aqui do meu colo, né? Vamos assistir aqui, então, pessoal. Vamos encerrar aqui essa apresentação do Prezi. Vamos para o vídeo. Fiquem até o final, por favor, pessoal, para a gente fazer umas considerações finais e um bate-papo a respeito da nossa já a última aula da disciplina. Vamos lá, então. Quer conquistar mais clientes e aumentar as vendas do seu restaurante? Cadastre-se no iFood e aproveite todo o que é. editado pelo primádio Mantove sobre Roy Rogers e outras curiosidades do oeste. Cartas de jogo do Royal Air Force e um pin da liberdade desta Holanda. Além de uma camisa do Viagem na História. Tudo isso pode ser seu de uma só vez no sorteio que eu vou explicar como participar ao final desse programa. Uma das muitas questões que envolvem a história da Segunda Guerra Mundial é a pergunta por que a Alemanha de Hitler não invadiu a Inglaterra em 1940? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta questão porque a operação Leão Marinho não ocorreu. Não é isso, Rau? Exatamente. Então, esta operação Unternehmenseeleve, como falamos alemães, foi planejada, mas nunca aconteceu. vamos então esmiuçar um pouco desta história. Com a invasão alemã na Polônia em 1939 e o mundo se assombrou com a velocidade e a ferocidade dos ataques alemães na chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. A Polônia foi rapidamente conquistada, seguiu-se um período de calmaria chamado de Guerra Engraçada ou Guerra de Mentira, onde as tropas apenas se observavam, mas em maio de 1940, em 46 dias, os alemães simplesmente varreram a França, a Holanda, a Bélgica, do mapa, chegando então às costas da França, bem em frente à ilha da Grã-Bretanha, ou seja, no Canal da Mancha. A partir daí, temia-se que os alemães poderiam atacar a Inglaterra não só através de aviões, mas principalmente com barcos e atravessariam o canal invadindo por terra a própria Inglaterra. Mas isso nunca aconteceu. Orhan, por que os alemães titubearam em 1940? Eles tinham essa condição de realmente derrotar a Inglaterra? Vamos à Europa em maio de 1940. Estamos aqui. Toda esta parte aqui, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, tudo faz parte do império nazista ocupado, tudo ocupado por nazistas. e o Romo chegou à costa de França, de Dunker, que as tropas britânicas já voltaram à Inglaterra aqui. Então, toda esta parte aqui é alemã, aqui, Inglaterra e Escócia, e aqui, Irlanda, que ficou neutro. Essa situação. Agora, o desafio para Hitler cruzar o mar e ocupar a ilha do grande inimigo Grã-Britânia. Como fazer isso? Esse é o desafio aí no mês de maio, fim de maio de 1940. Uma coisa importante para o Hitler era, ele pensa, talvez, os ingleses, porque são um povo irmão dos alemães, porque não podemos juntos lutar contra os russos. Esse era o sonho do Hitler. Os russos, os comunistas, os soviéticos, eram o inimigo natural, o Hitler escreveu isso no seu livro. Exatamente, então, e assim, os ingleses, os britânicos eram seus amigos naturais, de uma forma. Sim, o povo alemão e o povo britânico tinha uma ascendência étnica e até cultural em comum. Exatamente. E a Inglaterra, apesar de ser uma ilha, já havia sido invadido antes, isso também servia como inspiração até para os alemães. Várias vezes os romanos chegaram às ilhas da Grã-Britânia já no primeiro século, conseguiram ocupar uma grande parte da ilha, depois chegaram os vikings, também as tribos como Ángeles e Saxons, que são alemães, basicamente. Chegaram lá também. Quer dizer que os alemães já haviam até invadido antes a própria Inglaterra, com os anglo-saxons. E o nome da Inglaterra vem da Ángeles, essa tribo. E depois, obviamente, no ano 1066, o Guilherme fez a invasão mais importante, talvez, desde a Normandia. os normandos do norte da França invadiram a Inglaterra e venceram uma batalha, a Batalha de Hastings. Batalha de Hastings, exatamente. É difícil fazer uma invasão? De verdade, não. Por quê? Por exemplo, no primeiro século, os romanos já cruzaram o mar aqui, de Galia até o sul da Inglaterra e ocuparam até mais ou menos aqui. depois, os vikings chegaram aqui nesta costa e ocuparam uma grande parte da Inglaterra também, parte da Escócia. E, obviamente, no ano 1066, chegaram de Normandia também invasores que ocuparam aqui perto de Hastings, onde tinha a famosa Batalha de Hastings, onde os moradores da ilha perderam e a Inglaterra ficou invadida. Ou seja, o povo inglês tem uma mistura já de sangue alemão, sangue normando, sangue saxônico. Enfim, isso fez com que o Hitler, na sua mente, apelasse para esse laço sanguíneo e o inimigo comum a ser derrotado. Então, para que iremos brigar? Isso foi um dos pontos que Hitler titubeou nesse ataque, não é? Exatamente. Nesta época, então, ele freou todas as ações contra a Inglaterra, por mínimo, por mar e por terra. E havia também uma certa negociação. Parte do governo britânico daquela época era pró-alemães, vamos dizer assim, não é? Por mínimo, não eram a vontade de fazer uma guerra contra eles, então, algum acordo era muito provável. E isso fica bem claro se você ler o livro, por exemplo, Cinco Dias em Londres. O livro mostra como Churchill, sozinho, lutou contra essa facção que havia dentro do governo britânico, liderado por alguns nobres, inclusive, e alguns políticos, que queriam um diálogo com o Mr. Hitler, como eles diziam, e Churchill foi taxativo, ele era o primeiro ministro, ele foi taxativo, teve o apoio do rei, e a partir daí, a Inglaterra determinou a sua posição de lutar até o fim. Churchill até fez um discurso muito famoso, onde ele diz que lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, enfim, não se renderão. E aí, essa ideia do Hitler de fazer um pacto com a Inglaterra e lutarem juntos contra os comunistas começou a ir por terra. Bom, o alto comando alemão estava embriagado pelo sucesso, e a invasão da Inglaterra parecia, então, uma coisa fácil, e houve uma cisão interna entre as três forças. A Wehrmacht, o exército alemão, tinha um projeto para a invasão, a Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, tinha outra ideia para a invasão, e a Luftwaffe, a força aérea alemã, se julgava suficiente para derrotar os britânicos. Mas eu vou chamar aqui o nosso professor para explicar melhor no mapa. Bom, este mapa já dá alguns dicas para outros programas que fizemos. Aqui temos a zona da Batalha Esquecida, a Batalha de Ilevalchra. Obviamente, aqui temos a zona das praias do dia D, quando, do lado da Inglaterra, fizeram a invasão até o continente. Mas então, agora, como chegar do continente à ilha? E aí, tinha uma briga forte. Os líderes do exército naval falaram, temos que buscar um ponto e concentrar todo lá, neste ponto. E eles preferam um ponto mais ou menos nesta zona aqui. mas, o Wehrmacht, os líderes do exército terrestre, preferiram fazer uma invasão por cinco ou seis lados diferentes, lugares diferentes, para aí conseguir atacar a Londres e a toda a Inglaterra por vários locais. Então, aí tinha uma briga enorme. Como vamos fazer esta invasão? Para o líder do Luftwaffe, Hermann Göring, não era necessário fazer nada por mar nem por terra. Ele falou a Hitler, ah, se quer que os britânicos vão se juntar a nossa coisa a nosso lado, deixa-me, eu vou fazer bombardeios e ataques e aí os ingleses em muito pouco tempo vão desistir. Então, aí começou a famosa batalha de Britânia que foi ataques a Londres por vários lados do Luftwaffe chegaram atacando principalmente Londres mas também aqui Dover a grande maioria dos moradores de Dover tiveram que sair porque esta zona foi atacada todo o tempo e também aqui em Norfolk e mais aí tinha várias bases importantes do Royal Air Force para defender a ilha. esta batalha tomou um par de meses e não teve o sucesso que o Goering falou. Então, os britânicos tinham medo medo aqui de Irlanda. Irlanda ficou neutro na guerra mas tinha muito contato entre os nazistas e Irlanda porque Irlanda era ocupada por tropas britânicas e no ano 1916 tinha uma revolução contra os britânicos e aí uma grande parte da Irlanda ficou ocupada então os irlandeses não eram amigos dos ingleses por nada então os ingleses tinham um pouco medo que talvez tropas podiam viajar por barco sem problemas a Irlanda e desde Irlanda fazer uma invasão essa distância 40 30 quilômetros em alguns pontos menos que isso e toda esta costa 8 mil quilômetros de costa britânica para defender impossível obviamente então os britânicos ficaram gente cheguei com o que? com o app de delivery mais amado do Brasil o Airfuge é para todo esse medo de uma invasão por Irlanda é realmente como o Han explicou aí para a gente no mapa os planos eram diferentes entre as três forças e isso foi fatal para o projeto alemão da Operação Leão Marinho não é? foi muito difícil o primeiro plano que fizeram mas não era um plano oficial já foi feito no ano 1939 depois ficou uma gaveta e nunca saiu mais era um plano para invasão com 40 divisões sim um exército enorme sim depois no ano 1940 começaram a fazer planos já de 25 divisões 15 divisões e o plano final divisou nove divisões para cruzar o Canal da Mancha e como se cruzaria o Canal da Mancha? então por isso precisaram muitos barcos e os alemães tinham um exército naval mas não com barcos para transportar tantas tropas e para desembarcar numa praia ao outro lado do mar nós temos aí algumas fotos assustadoras foram publicadas recentemente na Inglaterra que mostram a preparação alemã e aí exército e marinha juntos para atravessar o Canal da Mancha grandes barcos alguns equipados com canhões de 88 milímetros para defender esses barcos principalmente nos ataques aéreos na travessia e esse era o medo ao atravessar o canal seremos atacados por navios e aviões britânicos e essa ação esse planejamento começou a ser feito de maneira concreta ou seja na fabricação de equipamentos que permitissem a travessia do Canal da Mancha conforme essas fotos que vocês estão vendo aí são embarcações e também existiam tanques adaptados para o desembarque para em um espaço pequeno também poderem cruzar a distância entre o navio e a praia no desembarque ou seja tanques preparados para serem anfíbios não é isso? e outra coisa que fizeram os alemães porque muitos soldados da Alemanha não tinham contato com o mar não conhecem o mar então por exemplo fizeram cursos de natação para os soldados alemães ou seja isso tudo prova que os alemães estavam realmente empenhados e o momento quase que chegou e chegaram até a marcar a data não é? qual foi a data para a invasão? o 16 de julho finalmente o Hitler entendeu bom este plano de fazer algo juntos com os ingleses contra os russos não vai dar certo então aí ele finalmente assinou um papel falando vamos fazer esta operação zêlogo um terreno zêlogo vamos a Inglaterra sim mas a data do 16 de julho lembra 16 de julho os alemães haviam acabado de desfilar em Paris os ingleses haviam acabado de retirar de Dunkerque ou seja a Inglaterra estava desorganizada e a Alemãe estava com moral elevada e as suas tropas muito engajadas por que não foi? então os alemães calcularam um amare perfeito um lua perfeito um clima perfeito para fazer a invasão e decidiram uma data a 21 de setembro aí adiou então de 16 de julho para 21 de setembro esse era o tempo oficial para preparar uma invasão enorme então vamos chamar o professor para nos explicar no mapa como que seria essa invasão as probabilidades e as dificuldades parte do plano era uma distração e esta distração será desde Noruega com um grupo de barcos chegando a este lado aí ao norte da Inglaterra que era menos com menos defensa aqui no sul tinha aviões tinha base tinha muito barco mas aqui esta parte do norte era mais difícil de defender então o plano era chegar lá com barcos para atrair tropas desde várias partes de Inglaterra e Escócia para tentar defender esta parte e aí chegar com a ataca principal do lado sul então aqui entre Calais e Dover a distância são só 30 quilômetros em dias claros dá para ver de um lado ao outro só que o lado de Dover é complicado porque é muito alto a costa lá não tem praia aqui um pouco mais no sul perto de Hastings e aí Brighton aí tem praia que é mais fácil obviamente para chegar com um exército mas em esta zona é difícil de cruzar até Londres aqui Portsmouth é importante porque é uma das portas do exército naval dos britânicos igual a porta principal irá na Escócia mas ao lado do norte os ingleses neste tempo estavam pensando que esta zona aqui de Norfolk pode ser um lugar onde vão chegar os alemães porque desde a Holanda destas portas principais grandes aqui em Rotterdam Antwerpen não é tão difícil chegar aqui e também pensaram talvez vão usar de Isle of Wight uma ilha pequena frente a Portsmouth para usar isso como o primeiro ponto e aí pular até o país da Inglaterra a terra da Inglaterra toda esta zona aqui ficou com muita defesa britânica mas com os materiais que tinham e então não tinha um Atlantico nada aí então tinha o famoso Death Army então soldados voluntários soldados do povo que não tinha um treinamento profissional com a retirada em Dunkirk a bagunça no interior da Inglaterra era grande eles não estavam preparados absolutamente para resistir a invasão desse exército altamente treinado alemão e com moral como eu disse também elevado começaram preparações na Inglaterra o maior o mais importante foi fazer o Home Guard era um exército de voluntários que inicialmente não tinha armas e no momento chegaram armas dos Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial então esse era um plano para ter algo de defesa ou seja para defender da invasão você teria que usar velhos jovens sem treinamento nenhum é o que poderia salvar a Inglaterra a salvação da Inglaterra estava na mão deles temos que pensar que o Churchill era realista sim e nos planos de Churchill a invasão vai acontecer e parte da Inglaterra vai ficar ocupada ele preparou seus oficiais para pensar neste cenário com um grupo de alemães uma parte do exército alemão com invasão na Inglaterra e então ocupando parte da Inglaterra aí ele fez planos para isso inclusive a família real também teve os planos para uma evacuação ou para o Canadá ou para a Austrália para alguma parte da comunidade britânica que era uma importante missão para um oficial o nome dele é Coates então o Coates Mission foi um plan para pegar o rei da Inglaterra mas também a reina da Holanda que era aí também e também de Noruega que estavam todos refugiados lá na Inglaterra com um stay behind army então um exército que fica atrás para fazer terrorismo para fazer guerrilha exatamente até que convidaram soldados com muita experiência da guerra civil na Espanha que fizeram muitos anos de guerra de guerrilha para dar cursos como fazer molotov coquetel como fazer ataques aí nesta forma então os ingleses estavam preparando para esta forma de ser existido atenção deve percebi que muitas pessoas querem aprender programação este ano mas não tem dinheiro uma outra forma de tentativa de barrar a invasão era o anel de fogo que seria colocado ao redor da ilha com petróleo para incendiar os barcos alemães existiu esse projeto fizeram experimentos mas não dava certo tinha muito fogo mas a praia pegou fogo as instalações pegaram fogo e não era realista fazer isso por toda a Inglaterra vamos ver no mapa como seria isso dois planos mais um plano era fazer um anel de petróleo frente à costa da Inglaterra e aí encender assim como quando chegarmos os nazistas ficaram em um incêndio enorme por toda a costa experimentaram mas não dava certo outro plano que o Churchill já teve pensado é usar gás mostarda no momento que os alemães chegaram na praia com aviões do Royal Air Force jogar gás por todas as praias aqui na zona assim para defender Inglaterra mas essa ideia aí do gás mostarda poderia atingir os civis também em inglês com certeza mas acho que nesse momento para o Churchill isso não era prioridade isso ilustra o desespero dos britânicos e o medo que eles tinham dessa invasão enquanto isso tudo acontecia esse medo da invasão começou também um bombardeio alemão sobre a Inglaterra então o momento era terrível foi a hora mais desesperada dos britânicos que justo era coisa mal para fazer o Hitler pensou se for fazer bombardeios os ingleses vão quebrar a resistência britânica vai ser destruída exatamente mas exatamente outra coisa aconteceu os ingleses se juntaram para brigar mais forte como nunca tem um programa aqui no canal que eu falo sobre a Blitz sobre Londres dá uma dimensão vou deixar o link na descrição para que você veja como foi violento esse ataque de bombardeiros alemães sobre a Inglaterra mas como isso também serviu para fortalecer a vontade de resistência de lutar contra os alemães por parte dos ingleses então o efeito dos bombardeiros que seria para abater a moral britânica na realidade serviu para aumentar a moral britânica e essa questão da moral elevada da resistência passou também por uma guerra de propaganda tanto da parte dos alemães como dos britânicos os discursos do Churchill eram inspiradores e famosos absolutamente ao mesmo tempo os alemães que tinham alguns ingleses apoiando eles começaram um canal de rádio o NBBS que fez programas todo dia em inglês mas desde a Alemanha falando gente temos que abraçar nossos amigos nazistas temos que ser um povo juntos contra o comunismo então era forma de um lado quebrar a moral dos britânicos do outro lado fazer uma liação com eles para apoiar o nazismo e aí o discurso da princesa a princesa então ela com 14 anos de idade começou a falar no rádio em um programa para crianças mas obviamente muitos adultos também estão assistindo a este programa quando a princesa Elizabeth fez a sua primeira palestra por rádio e uma coisa que assustava muito os britânicos é que eles estavam sozinhos era o único país fazendo frente aos alemães a Hitler porque os Estados Unidos eram neutros embora o Roosevelt já havia iniciado um programa de ajuda aos britânicos mas ao mesmo tempo os americanos nessa época também vendiam produtos para os alemães então não era um auxílio terrível e o Churchill vivia apelando ao Roosevelt para ajudá-lo e a Inglaterra contava só com as suas ex-colônias os parceiros da comunidade britânica das nações o Canadá Austrália Nova Zelândia e até a Índia mas não era um auxílio também tão forte eles estavam muito distantes ou seja eram os britânicos frente ao grande e poderoso exército alemão no entanto eles ficaram firmes e resistiram o que teria acontecido se vamos dizer que internamente a política ou então os alemães tivessem atravessado o canal o que teria acontecido com o mundo seria uma outra história a gente estaria aqui falando de outra história hoje eu acho então vamos ver o que o nosso professor tem a dizer disso imagina se os alemães tivessem atacado diretamente em maio de 1940 cruzar esta distância pequena com algum grupo dois mil três mil cinco mil soldados quem sabe talvez era possível ocupar um parte os ingleses ficaram completamente perdidos os britânicos não tinham seu exército cruzou deste Dunkerque faz muito pouco tempo era completamente desorganizado e nesse momento de verdade eu acho que era o único momento que uma invasão tinha uma chance de ter um sucesso e esse cenário utópico o que teria acontecido ele foi explorado por exemplo em livros como esse do Robert Cowley e se uma das perguntas que ele faz no livro é e se Hitler tivesse invadido a Inglaterra então ele faz uma análise bacana com fundamento histórico e técnico da época mas existem também filmes como Fazerland que será pelo Richard Hauer que conta um pouquinho disso se a Alemanha tivesse ganho a guerra tem o SSGB que é uma minissérie dos anos 90 que fala baseado num livro também que fala o que seria a Inglaterra ocupada pelos alemães e aí tem uma série de crimes é uma história de crime dentro de uma Inglaterra ocupada pelos alemães tem até um filme britânico da época da guerra que mostra a invasão da Inglaterra pelos alemães e a resistência dos cidadãos um filme de propaganda feito durante a guerra foi lançado nos cinemas e mostra a luta de cidadãos comuns da Home Guard contra os alemães enfim é uma história que uma história não real uma história não vivida mas que virou uma história explorada em diversas mídias em diversas histórias tamanho foi a surpresa do mundo com o desfecho da não realização da Operação Leão Marinho que tinha uma data marcada para setembro de 1940 mas a data chegou e aí a Alemanha já estava envolvida em outros planejamentos e a data passou não é isso? A data passou mas o plano não foi cancelado o plano foi cancelado só em 1944 aí finalmente José Bonifácio uma vez com o outro Hitler escrevou uma carta parada para parar em 1944 em 1944 que Hitler cancelou a ordem de invasão ele ficou sonhando ainda com a invasão dormiu perdeu depois ficou sonhando mas teve uma parte da Grã-Bretanha que foi realmente ocupada e ocupada até o final da guerra pelos alemães que são as ilhas do canal vamos chamar o professor aqui para ele contar isso para nós uma parte da invasão foi um sucesso aqui estas ilhas que são parte da Britânica da Inglaterra Guernsey Jersey Sark e Alderney estas ilhas foram ocupadas por nazistas de verdade os ingleses os britânicos se retiraram foram ocupados sem batalha existe uma minissérie da BBC chamada Ilha em Guerra que conta exatamente isso a ocupação das ilhas do canal Garrison Jersey pelos alemães é uma série muito interessante tem um filme também a sociedade literária da batata de Guernsey que é muito bom o filme está na Netflix eu já recomendei ele aqui em outro programa mas o fato é que as ilhas foram ocupadas pelos alemães ou seja o território britânico no canal da mancha ocupado pelos alemães ali eles fortaleceram as instalações estão nas ilhas até hoje da muralha do Atlântico e com isso as ilhas foram ocupadas durante toda a guerra e só foram libertadas depois que a Alemanha nazista caiu e o pior alguns dos habitantes das ilhas foram acusados de colaboração com os alemães nasceram durante a ocupação das ilhas nasceram mais de 600 filhos de alemães soldados alemães com mulheres britânicas das ilhas eu acho que as ilhas são uma mistura de ingleses franceses estão muito perto da França mais perto da França que da Inglaterra sim e a Gui também de alemães é a história da ocupação mas isso serve para dar uma dimensão de como teria sido a ocupação da Inglaterra pelos alemães pessoal o que acharam do documentário documentário não né esse vídeo bastante educativo bastante interessante pertinente a respeito do fracasso da operação mal sucedida da Leão Marinha e aí pessoal o que acharam gostaram muito bom né bastante informação bem detalhado né e o sotaque do professor também aí eu fiquei sem saber se ele era inglês se ele era alemão se ele era inglês no final não sabia de qual era a nacionalidade dele mas o interessante é a forma muito pedagógica muito didática né dele explicar os possíveis ataques as possíveis defesas achei muito interessante e muito válido trazer para vocês esse vídeo vamos dar uma olhada aqui pessoal só para então ilustrar alguém gostaria de fazer algum comentário não mostrar aqui então então pessoal como foi também muito bem ilustrado no vídeo né a Alemanha então tomou a Dlamaca Noruega a Holanda e a Bélgica e aí depois a própria França né então veja como ficou a proximidade de uma possível iminente ataque ao Reino Unido à Grã-Bretanha né a partir então desses diversos pontos né da Holanda da Bélgica da Noruega e Dinamarca que não estão aparecendo no mapa mas também do próprio território francês né então eu achei que o vídeo ele complementa vários aspectos que eu tinha já ressaltado na aula e trouxe evidentemente novos elementos né algum comentário pessoal alguma observação em relação ao tema da aula de hoje gostaram da nossa penúltima aula maravilha pessoal hoje então a gente encerra o portfólio né conforme foi combinado na semana passada né então a partir de agora hoje vocês já podem encerrar o portfólio semana que vem a nossa última aula não é que tristeza sentir foto dessa turma falando sério vamos falar então sobre a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e a gente encerra essa disciplina né então respondendo a prova né pessoal as questões dissertativas e realizando também o portfólio mas a gente conversa semana que vem né a despedida da disciplina de história das relações internacionais B a gente faz também uma análise o que vocês acharam da disciplina começou lá no Congresso de Viena em 1814 1815 vamos chegar agora em 1941 né a entrada dos Estados Unidos na União Soviética na na Segunda Guerra Mundial pessoal para quem não fez eu já sugiro realizar a disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria até Luísa é do curso de jornalismo não sei que ano que você está no curso de jornalismo se tiver tempo é cursar a disciplina no próximo semestre está convidada para assistir também a disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria que praticamente eu falo a respeito do final da Segunda Guerra Mundial e a construção dessa nova ordem mundial né bipolar entre Estados Unidos e União Soviética e aí eu destaco os principais pontos os principais pontos os principais fenômenos da Segunda Guerra Mundial acho que o pessoal que cursou na Semestre Passado gostou também né não sei se o pessoal gostou também da disciplina que foi tratada no Semestre Passado alguns alunos já fizeram já no Semestre Passado legal Elisa está convidado se puder assistir vai ser bem legal bom pessoal vou encerrar a gravação e depois caso vocês tenham alguma pergunta alguma questão mas na semana que vem a gente finaliza a disciplina a gente conversa um pouquinho os pontos positivos da disciplina os pontos frágeis da disciplina aspectos podem ser melhorados e que eu estou muito aberto e receptivo a receber essas essas dicas essas sugestões essas observações vou encerrar então aqui a gravação obrigado então um excelente final de segunda-feira e uma excelente semana até mais professor boa semana até semana que vem